Maria Divina está há três meses sem andar, depois de ser vítima em um acidente de trânsito na cidade de Matões. Situação muito delicada, mas fazer o que? Você tem que acreditar e agradecer a Deus por estar viva, né? E ter muita fé que um dia eu vou voltar a andar. Sem poder de locomoção dentro da própria casa, precisava de uma cadeira de rodas. O benefício veio através de uma parceria do vereador Manuel da Caçamba e o prefeito Leonardo Coutinho. Só tenho que agradecer a eles por esse presente, que para mim é um presente. E agradecer bastante eles dois. Muito obrigado mesmo. As doações das cadeiras também são feitas para pessoas acometidas de doenças, mesmo com possibilidade de voltar a andar. É o caso do Francisco da Costa, ao contrário de Antônia Maria Silva. Agradeço primeiramente a Deus, segundo vocês que tiveram pena de mim e vieram me adorar essa cadeira de coração. E o Leo Coutinho, que eu fico muito satisfeito também de ter vindo da minha casa, entendeu? Ver como é a minha situação que eu estou. E aí tanto fica alegre eu, como fica a minha família. E fica o povo também vizinho, porque estão vendo também que estou precisando dessa cadeira. A cadeira que eu estou sentando aqui nela já está me oferecendo é risco. Muita gente já disse, Antônia, tu abre o olho, senão tu vai levar uma queda dessa cadeira para piorar a tua situação. Se tu tivesse uma cadeira melhor para a tua, melhor. E se o Manel me dando essa cadeira aí, já melhora mais a minha situação. Durante essa semana, 18 cadeiras de rodas foram entregues à população carente. É o dia que mais me sinto feliz, é um dia como hoje. É tentar, estou tentando fazer a felicidade de alguém que está precisando mesmo de uma mão amiga. E a gente vai continuar com esse trabalho e a gente pede também aos caxianos que sensibilizem com o próximo. E da maneira que for, quem dá mais, dá mais, quem pode dar menos, dá menos. Mas o que a gente quer mostrar para a sociedade de Caxias é que ajudar é possível e isso aí muda a vida dessas famílias. O prefeito Leonardo Coutinho também ouviu populares para saber os tipos de problemas dos respectivos bairros visitados. Graças a Deus está bem. Eu estou com muita vantagem nele estar fazendo bem. Estamos gostando aqui da visita dele na rua, que é difícil o prefeito andar assim na rua, mas hoje foi uma boa presença. A gente pergunta como é que está a água, como é que está a questão das vidas. A gente já anota, vê as ruas que estão com problema, a gente fala do lixo também e conversa com a população. Então a gente escuta, o prefeito ele tem que não pode ficar em gabinete, o dever é enfrentar. Por mais que tenha os problemas que nós temos, como qualquer município a gente tem problema em Caxias, é enfrentar o povo, conversar, dialogar, explicar, anotar e cobrar dos secretários.